Do meu lado direito, talzionão, microfone na mão, vem com a improvisação, DJ! Olha aí família, quem quer ver uma batalha da hora, chega mais, chega mais daquela energia, passa aquela vibe, certo? Que pro negócio fluir aqui, precisa de energia da plateia, tá ligado? Pra todo mundo, todo mundo tem energia. Com você poderia ser um tchau e até breve, filhote de cordeiro, então hoje eu vou pegar leve. Então cê tá ligado, você é só um delinquente, eu vou te assassinar, só que hoje vai ser lentamente. É isso que acontece, agora pega e se acostuma, 30 segundos dá tempo de desonsar sua coluna. É fácil de fazer, por isso eu vou quebrar, e nessa questão hoje cê não vai se equiparar. Já ouviu o beat do MV, viu? Não é Rio de Janeiro, mas toma bala de fuzil. Então cê tá ligado, esse é o depósito, mas não foi engano, foi de propósito. Eu te acerto no seu peito, e se você não ficar ligeiro hoje, nesse solo eu te deito. Cê tá ligado que eu chego rimando, cê tá ligado que eu solto o som, e sou jornal marrendo, cê tá ligado que paga de bom. Cê sabe que eu sou nesse ande, cê tá ligado, é só no instrumental, bateu de pente com o iniciante no passado, tá ligado? E você lembra qual foi o seu final, então cê pode aqui detentar, cê tá ligado aqui nessa track. Tipo antigamente, cê sabe parceiro, cê já foi bom no rap, não conseguiu sustentar. Tá ligado, agora esse aqui é o reflexo, não sustentou o popo rap, decidiu apelar logo o pomarco Jackson. Então, é só que eu conecte, cê tá ligado que eu faço o teste, chegou rimando agora, cê sabe parceiro, você é moleque. Cê me entende, cê tá ligado agora, vem aqui na minha mente, aqui é vai me parte, aqui cê me entende. Não vai ser difícil eu te matar novamente, pode falar que o raio não cai em todo lugar. No mesmo lugar, eu vou aqui a prosperar, cê tá ligado, um dia de cada vez, vai ser o terceiro. Parceiro, essa é a primeira vez que você paga, aqui cê não me entende. Eu olho pra esse cara, cê é onipotente, onipotente aqui, cê me entende, cê é papo de desenho. Antigamente, como eu falo, tem que atende. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Vem de geral, vai. Uh, 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 uh. Ei, ei. Ó. Ok, 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 ok. Em questão de hip hop, você tá ligado que agora eu sou um arquiteto É aquele ditado popular, você tá ligado que na rima sou mais avançado que seu teto Você tá falando do Michael Jackson, você tá achando que mandou o papo reto Eu querendo ser o Michael Jackson, pra mim a arte vira um arte e tá completo Essa é a questão que agora eu vou mandando, tá ligado mano que no filme eu tô somando Agora tá ligado nessa frente, mudança de TV de Michael Flynn pra 507 Você agora tá ligado, essa é a questão que eu mando no versando Tá ligado, você tá um porém, falou do passado meu adversário, você não é ninguém Não vi sua jornada, não vi sua estrada, eu não te desmereço porque eu não conheço nada Só que eu vou ter que falar, não vou criticar, eu não julgo pela sua jornada, eu julgo só pelo seu olhar